Fala Trova, tudo bem com vocês? Professor Wagner Alvarenga aqui do Monster Concurso com a disciplina de legislação extravagante, legislação institucional em mais uma super aula gratuita para você que está estudando para o concurso da Guarda Municipal da gloriosa cidade de Ipatinga, o meu município, onde fica a sede aqui do Monster Concurso e com certeza o Monster Concurso aprovará muitos e muitos candidatos neste concurso que sairá em breve, beleza? Então vem comigo aqui, já deixa seu like, comenta de onde você está nos acompanhando sede Ipatinga, sede de outra cidade, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal do Monster aqui no YouTube e ativar o sininho de notificações. Se você estuda para a Guarda Municipal de outra cidade, de outro município, pode continuar nessa aula, que a nossa aula é sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu separei aqui 10 questões de concursos sobre a Lei 13.022, o Estatuto Geral e com certeza daqui, desta nossa aula de hoje, sairão questões da sua prova. Então, vem comigo, já deixa seu like aí. Está aqui meu Instagram, qualquer dúvida, crítica ou sugestão que tiver, pode me enviar arroba WAG Alvarenga, diariamente eu posto questões de concursos, dicas de conteúdos para vocês e tem lá também o Estatuto Geral, bisurado para concursos com questões. É só clicar no link lá na descrição do meu Instagram. Vamos que vamos então? Aqui com o Monster Concurso, só o Monster faz isso por vocês, aulas gratuitas diariamente. E se você tem interesse em adquirir o nosso curso completo, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Questão de número 1. Moradores de um bairro do município de Esteio assumiram a conservação, manutenção de jardins e reposição de equipamentos de uma praça pública e solicitaram a prefeitura para que esta assumisse a proteção do local mediante a utilização da guarda municipal. Então, o que esses moradores querem? Prefeito, coloque a guarda municipal para fazer a proteção da nossa praça pública. Assinale a resposta conforme a legislação específica, ou seja, a Lei 13.022 para esse pedido. Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Letra A. Não é possível, pois a legislação não permite guarda municipal em praças públicas municipais. Olha só, guarda municipal vai cuidar do patrimônio do município, dos bens do município. Então, está errado, né? Lógico que ela permite. B. Não é possível, pois guarda municipal só atua na prevenção aos delitos na via pública. Não, a guarda municipal, ela tem um dever, uma missão de patrulhar preventivamente, né? Com qual objetivo? Qual objetivo? Proteção dos bens públicos municipais. C. Sim, é possível, pois a legislação permite guarda municipal em praças públicas municipais. Letra C de cabo, né? Letra C de correto. D. Sim, é possível, porém, somente, cuidado com essa palavrinha aqui, somente, quando ela aparece, em 99% dos casos, ela torna a alternativa incorreta. Somente mediante convênio com a polícia militar? Não. Não tem nenhum convênio com a polícia militar para patrulhamento da guarda municipal em praça pública do município, beleza? A guarda municipal não tem nenhuma subordinação à polícia militar. A guarda municipal é subordinada ao prefeito, ao chefe do executivo daquele município. Então, a questão de número 1, o gabarito correto, é a letra C. C de cabo. Questão de número 1, gabarito correto, letra C. C de cabo. Vamos para a questão de número 2. Não. Opa! Vamos grifar essa palavra aqui, que é importante para a gente não cair em pegadinha. Não é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais previsto no Estatuto Geral das Guardas. Lei 13.022 e alterações posteriores. Princípios mínimos de atuação. Pode colocar assim, ó. BSC. O que é isso? Bizu super caidor. É um dos tópicos mais cobrados no Estatuto Geral. Letra A. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania, da liberdade pública. É um dos princípios mínimos? Sim. Uso regressivo da força? Opa! O correto é o uso progressivo. Uso progressivo da força. Então, a letra B é a alternativa que você deve marcar, porque não é um dos princípios mínimos da atuação. C. Preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas? Sim. Letra D. Patrulhamento preventivo. Corretíssimo. A função da guarda municipal é preventiva. Se trouxer aqui patrulhamento repressivo, já está errado. Então, questão de número 2. O gabarito correto é a letra B. B de bravo. Questão de número 2. Gabarito B. B de bravo. Beleza? Já deixa seu like para a gente. Comenta aí como você está. Se você está acertando as questões. Se você está errando as questões. Se você já estudou o estatuto. Vamos interagir aqui nos comentários. Interaja com o Monster. Interaja comigo, professor. Interaja com os demais candidatos. Com os demais alunos que estão assistindo essa nossa aula. Beleza? Questão de número 3. Considerando exclusivamente as disposições de estatuto geral das guardas municipais. Assinale a alternativa incorreta. Está pedindo para marcar que não está certa. Letra A. A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares. Quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Está correto? Letra B. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeitos à prisão após a condenação definitiva? Não, está errado. É antes da condenação definitiva. Letra C. Municípios limítrofes. O que é esses municípios limítrofes? É igual a Ipatinga e Santana do Paraíso, Ipatinga e Coronel Fabriciano. São municípios que fazem divisa um com o outro. Podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da guarda municipal de maneira compartilhada. Corretíssimo. D. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradores públicos municipais e instalações do município. Correto. Questão de número 3. Qual que é o gabarito aqui? Letra B. Porque esse direito que o guarda municipal tem de ficar recolhido em cela isolada, ele é antes da condenação definitiva. Após a condenação definitiva, ele não segue esse padrão aqui da 13.022, não. Porque após a condenação, ele vai seguir o que está disposto da lei de execução penal, que é a lei 7.210. Quatro. Ivan foi eleito prefeito do município PA, onde não existia guarda municipal. É igual aqui em Patinga, né? Será a primeira turma, o primeiro concurso da guarda municipal. Como um de seus principais projetos, organizou o projeto de lei que foi aprovado pelo órgão legislativo competente. Após a instituição da guarda, ele analisa currículos para chefiar o referido órgão. Nos termos do Estatuto Geral, nos primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros. Por quê? Se eu não tenho ninguém na guarda municipal, o diretor pode ser uma outra pessoa que não seja da guarda municipal durante esses quatro primeiros anos. Preferencialmente com experiência ou formação na área de... Muita atenção! Preferencialmente. Qual que é a área? Educação física, defesa social, assistência ou pedagogia? Qual que vocês acham que tem mais a ver com segurança pública? Defesa social. Então, o gabarito correto aqui é a letra B. B de bola. Isso aqui vai acontecer em Patinga, tá? O diretor aí, o chefe aí da guarda municipal, ele é estranho aos quadros da guarda municipal. Por quê? Porque é a primeira turma. Então, vai ser alguém de fora. Agora, após esses quatro anos, vai ter que ser um guarda municipal de carreira. Acredito, tá? Que seja aí um guarda municipal dessa primeira turma. Então, vamos ficar ligados aí. Quem sabe, além de guarda municipal, em breve você seja o chefe, o diretor aqui da guarda municipal da cidade de Patinha. Cinco. Assinada a alternativa que indica uma prerrogativa, um direito do guarda municipal. Ó, letra A. Destinação de linha telefônica de número 197 pela Anatel para utilização exclusiva pela guarda municipal? Não. Não é o número 197. Agora, eu vou passar pra vocês aqui, ó. Um dever de casa. Quem lembra da escola? Ó, dever de casa. Dever de casa. Tá aqui a casinha. Você vai pesquisar após essa aula e vai mandar lá no meu Instagram, arroba wagelvarenga. Pode mandar só o número. Qual que é o número que a Anatel reserva pra guarda municipal? Após essa aula, você vai lá no meu Instagram, vai lá em mensagens e vai mandar o número. Ou vai na última foto e vai comentar o número, beleza? Vamos lá. B. Utilização de denominações hierárquicas idênticas às das Forças Armadas? Não pode. C. Recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Corretíssimo. Letra C de cabo. É uma prerrogativa, é um direito de todo guarda municipal. D. Equiparação salarial aos vencimentos integrantes das Forças Armadas observadas em hierarquia. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Guarda municipal é uma instituição civil, uniformizada, armada, mas é uma instituição civil. Não tem nada com militarismo. Não tem nada com instituições militares. Não tem nada com polícia militar. Não tem nada com Forças Armadas, beleza? Pega esse bisu pra você não errar nenhuma questão. Questão de número 5, então. Qual que é o gabarito? Vamos lembrar que a guarda municipal é uma instituição civil, não é uma instituição militarizada, beleza? Questão de número 6. Acerca dos guardas municipais, das guardas municipais, é incorreto afirmar letra A. As guardas municipais são instituições de caráter civil, acabei de falar, claro que são. B. As guardas municipais têm função de proteção municipal preventiva, corretíssimo. Cuidado, se V é repressiva, está errado. C. A proteção de bens, serviços, logradores públicos e instalações do município é competência geral das guardas municipais, corretíssimo. D. As guardas municipais é permitida a utilização de denominações idênticas utilizadas pelas forças militares. Já para de ler aqui, ó. Já para de ler. O que eu falei? Se é guarda municipal, é civil, não tem nada a ver com militar, não tem nada a ver com Forças Armadas, beleza? Questão de número 6, então. Qual que é o gabarito correto? Letra D. Por que o enunciado pede para marcar a alternativa incorreta? Questão de número 6, gabarito D. D de Deus. Questão de número 6, o gabarito correto é a letra D. D de Deus. Questão de número 6, letra D. D de Deus. Questão de número 7 para a gente. Acerca das guardas municipais pode-se afirmar, letra A, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, as guardas municipais têm a função de proteção municipal preventiva. Será? B. Olha só, pega esse bizu, quando você ficar em dúvida, analise as outras alternativas e vá por eliminação. D. Estão entre os princípios norteadores da atuação das guardas municipais, patrulhamento ostensivo, preservação da vida e uso intensivo da força? Não, é uso progressivo e o patrulhamento é preventivo. C. As guardas municipais devem seguir necessariamente os delineamentos das políticas estaduais de segurança pública, notadamente os voltados à polícia militar. O que eu falei? Não tem nada de militar nas guardas municipais. D. As guardas municipais têm como função principal, função primeira, a repressão ao crime e à violência? Não, gente. Função preventiva. Função preventiva. Quer dizer que ele não pode reprimir o crime? Não. Se ele deparar com a situação, com flagrante delito, o guarda municipal, ele tem que agir. Ele vai efetuar a prisão, vai dar destino àquele preso, né? Ao delegado de polícia, à autoridade policial, mas a função principal é a prevenção. Qual que é o gabarito correto, então? Letra A. A de aprovado. Letra A de Alvarenga. Questão número 7. O gabarito correto é a letra A. Beleza? E aí, tá acertando? Comenta pra gente aí quantas questões você acertou. Beleza? Comenta pra gente aí quantas questões você acertou. Quais são suas dúvidas. Qualquer coisa é só me enviar. Arroba W. A. G. Alvarenga. É o meu Instagram. Oito. Acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa correta. Letra A. O município pode criar, por decreto, sua guarda municipal? Não. Por lei. B. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder legislativo municipal? Não. Ao chefe do poder executivo. Ao prefeito. No caso de Patinga, ao Gustavo Nunes. C. A idade mínima de 16 anos é requisito básico para investidura em cargo público na guarda municipal? Não é de 16, e sim de 18. D. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Corretíssimo. Olha aquele bizu. Se você pegar aquele bizu, só aqui nessa aula, você já respondeu três questões. Três questões no mínimo. Por quê? Guarda municipal não tem nada de militar. Guarda municipal é uma instituição civil. Questão de número 8, então. O gabarito correto é a letra D. D de Deus. Questão de número 8. O gabarito correto é a letra D. D de Deus. Beleza? Questão de número 8, D de Deus. Questão de número 9. A Lei Federal 13.022 dispõe sob o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A respeito da mencionada lei, assinale a alternativa correta. Letra A. A estrutura hierárquica da guarda municipal pode utilizar a denominação idêntica à das forças militares? Já está errado. Guarda municipal não combina com militarismo. Guarda municipal não combina com militarismo. B. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados obrigatoriamente na cor azul marinho? Não, cuidado. Trocou preferencialmente por obrigatoriamente. Não é obrigado a usar uniforme na cor azul marinho. De preferência. Se aos guardas municipais não é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei? É autorizado sim. Inclusive, pega o bizu, o STF já decidiu que todo guarda municipal, anota isso aí, todo guarda municipal, independentemente do número de habitantes daquela cidade, esteja ele a serviço ou durante o seu período de folga. Ele tem sim o porte de arma de fogo. Lembrando que esse porte de arma de fogo, ele tem validade dentro do Estado. Então, se você é um guarda municipal de Ipatinga, você vai poder portar a sua arma de serviço ou fora dele em todo o Estado de Minas Gerais. D, incumbe as guardas municipais, institutos de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme prevista em lei a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Corretíssimo, letra D, PMP, proteção municipal preventiva, pega o bizu, PMP, proteção municipal preventiva. Questão de número 2, então, o gabarito é a letra D, D de doido. Questão de número 9, na verdade, né, ó, questão de número 9, o gabarito correto é a letra D, D de doido. 9, letra D. Interessante essa questão do porte de arma de fogo do guarda municipal, porque o Estatuto de Desarmamento, ele trazia pra gente, né, se você olhar, lá ainda vai estar a regra da população. Porém, pelo princípio da isonomia, essa regra caiu por terra, graças ao STF. O STF julgou essas ações que chegavam lá, alegando que estava ferindo o princípio da isonomia e, de fato, está ferindo. Por quê? O município com 10 mil habitantes, ele vai ter um criminoso armado? Vai. Com 50 mil, vai ter um criminoso armado? Vai. Também com 500 mil? Sim. Com 5 mil habitantes, tem alguém que é criminoso e que está armado ali? Infelizmente, tem. Então, toda guarda municipal, todo guarda municipal, independentemente da população, ele tem direito ao porte de arma, seja de serviço ou fora dele. Lembrando que esse porte tem validade dentro do estado a qual pertence aquele município. 10. As competências específicas da guarda municipal estão previstas no artigo 5º da Lei Federal. Mais um bisu super caidor, ó. Pode anotar. Um dos tópicos mais cobrados. Assinar a alternativa incorreta, a que não está certa, quanto à competência da guarda municipal, elencadas no referido artigo. Letra A. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Correto. Letra B. Zelar pelos bens e prédios públicos do município, do Estado e da União. Letra C. Atuar preventivo e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Correto. Letra D. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Corretíssimo. Então, a questão de número 10, o gabarito é a letra B de bola. Por quê? Não cabe a guarda municipal zelar pelos bens, equipamentos e prédios do Estado e da União. Lembrando que ela é uma guarda municipal, então ela vai estar ligada diretamente ao município, beleza? Guarda municipal responsável pela proteção dos bens do município, tranquilo? Questão de número 10, então, gabarito, letra B, B de bola. Chegamos ao final da nossa aula gratuita. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, compartilha no seu grupo de estudos. Qualquer dúvida que tiver, pode me enviar. Faça o dever de casa sobre o número que a Anatel destina às guardas municipais e envia para o professor, beleza? Lembrando que aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Valeu, meus amigos. Até a próxima aula e bons estudos. Eu quero te ver na guarda municipal de Patinga. Valeu!